Começando mais um Bar da Esquina, o podcast do Vila do Chaves e, como a gente tem poucos podcasts hoje em dia, trouxe dois amigos meus que... com o que vocês trabalham mesmo? É, podcast, né? A gente é da época do podcast que ainda era hype, né, meu? É, agora já virou o meu mecânico ter um podcast. Ah, todo mundo. Até o Vila do Chaves ter um podcast. Vocês têm um podcast também, porra. Você foi um dos primeiros convidados? Foi. Mas eu prefiro dizer ainda que eu sou comediante, entendeu? Ah. Quando meu filho começa a falar, não, meu pai é youtuber, eu falo, não, não, não foi youtuber, eu sou comediante que tem um canal. Ah, mas saiu youtuber. E aí ele quer agora a gente estar em todos vocês, tem um tiktoker, ele quer falar que eu sou tiktoker também. Ah. Mas eu imito isso. Eu tenho imito, né? Eu passo mais ou menos por essa porque nos lugares eu ainda falo que eu sou roteirista. Sei. Pergunta, eu fico me na dúvida até eu explicar, então, tem um canal de Chaves, eu não falo assim, é youtuber. Talvez. Daniel e Humberto, finalmente apresentá-los do Planeta Podcast, comediantes também. Obrigado pela presença. E hoje o papo vai ser, obviamente, sobre Chaves, a gente encosta nesses assuntos, mas também da carreira de vocês, do humor, de podcast, inclusive. Vou pegar umas dicas aqui pra gente estar começando agora. Os caras estão nessa já faz um tempo, né? E já vai fazer três anos em outubro agora. Caramba, tudo isso, cara. Pois é. E a gente foi, estreou na época da pandemia, né? Junto com uma galera, mas a gente estreou na mesma semana que o Podpá. A gente estreou junto. E naquela época tinha, tipo, cinco podcasts, eu acho que foi dando. Que era a gente, o Flow, o Podpá, o Sistema Solar e o Podcast, que tinha parado, mas meio que voltou depois com o Dilopes. Aí depois veio Inteligência Limitada, outros podcasts. Mas aí a gente deu um começo bom, porque a gente era um dos primeiros e pandemia, né? Não tinha ninguém fazendo nada. Então o podcast virou um momento de diversão, porque era um produto longo. E com pessoas que, de repente, não tinham dado entrevistas tão completas, né? Porque essas entrevistas de 15 minutos de televisão, o cara fica meio limitado a falar do projeto e não falar da vida e não ter histórias mais longas e tal. Eu acho até que a gente não deu sorte, porque era logo o nosso início, né? Mas a gente conhecia os comediantes, porque a gente convivia com eles por causa dos shows. Então era a primeira vez que os caras estavam indo num formato desse e falando com pessoas que entendiam do que eles estavam falando, do que eles sentiam. Então acho que no começo a gente conseguiu ter vários estouros, assim, com comediantes falando paradas que eles nunca tinham falado e que eles nem podiam falar, né? Muitas vezes o comediante vai... Agora é um pouco mais livre, que tem muita opção de podcast, mas ele ia dar uma entrevista, o entrevistador já estava contra ele, né? Ele estava assim, ó, isso aí eu não concordo com você. Eu te questionava por que você fez isso. E a gente sempre esteve do lado da comédia, dos comediantes. Então os caras se sentiam meio à vontade pra abrir o coração mesmo. Ah, as perguntas, né? Tipo assim, se o cara vai numa entrevista normal, um comediante, geralmente as perguntas, ó, como foi a sua primeira vez? Como é escrever uma piada? Como é subir no palco? Tipo, coisas que a gente já sabe a resposta. Então a gente já tirava isso da frente e partia de um outro ponto que talvez fosse mais a fundo do que um entrevistador que não é comediante iria, assim, né? Então a gente perguntava coisas que a gente já sabia também. Porque no meio da comédia, no camarim, você sabia a história de um cara que tinha feito aquilo. Só que você já sabia a história, ou você já sabia o jeito que o cara pensava, ou você já tinha compartilhado um camarim com um cara. Que aconteceu alguma coisa que é interessante o cara contar. Então a gente saia muito lá na frente na entrevista com os comediantes. E muitos deles foram a primeira vez no nosso, né? Sim, tipo, o Albany, a Bruno Luiz, vários comediantes, o primeiro podcast que eles foram foi o nosso, né? Que além do nosso podcast ser um dos primeiros, ele também era um podcast de comediante que a gente chamou os caras antes da galera que já tava chamando... Cada um chamava seu nicho, né? O Slow mesmo chamava muito o Game e tudo mais. Então acho que isso ajudou muito a gente no começo, assim. E começou já com a ideia de vamos fazer um podcast de nicho, de comediantes, ou foi uma coisa meio... Ah, cara, já que tão chamando, por exemplo, o Flow tá chamando o Gainers e tal. Bom, como somos comediantes, vamos nos chamar. Vocês tinham noção que esse era um formato que vocês queriam seguir desde o primeiro momento, assim? Fazer, putz, isso vai ser um nicho de comediantes? Sim. A gente queria. Na verdade, era o objetivo se manter nisso, né? Tipo, a gente, acho até que a ideia era construir meio que um lugar onde tivesse documentado esse momento da comédia e as pessoas contando coisas que não queriam ver em nenhum outro lugar, assim. E a gente, o nosso objetivo era que fosse o lugar do comediante, a casa do comediante. E a gente fez isso, acho que até mais ou menos, o episódio tal vez ali, 60, 70, que aí a gente, tipo assim, tava disputando com um monte de gente grande, fazendo um monte de coisa aleatória, porque, né, eles não tinham, às vezes, o nicho tão bem definido. E aí a gente começou a abrir um pouco. Então a gente falou, putz, vamos fazer umas séries. Aqui é um podcast de comédia, mas vamos fazer umas séries. Vamos fazer a série aqui de crime, muito sobrenatural, eram quatro episódios de cada. Lembra? Vamos pegar os quatro mais interessantes e tal. Só que aí, cara, uma hora os comediantes estão em todos os lugares. Os canais têm milhares de pessoas fazendo entrevistas, tipo, com o Binho Barrichello, sabe? Como é que eu vou ver, tipo, o Binho Barrichello? Tipo, o Ventura é grande, mas o Binho Barrichello é mundial. E aí, porque a gente teve que abrir, a gente teve que tentar algumas outras coisas. E nessa a gente acabou acertando várias porradas de outros nichos. A gente falou, tá, vamos tentar esse outro lugar de entrevista. Porque eu acho, assim, o número de comediantes grandes que tem público, que vai atrair um clique por ser ele mesmo, é limitado. Sem dúvida. E no começo a gente ia fazer uma vez por semana. Só que o negócio começou a virar a nossa principal fonte de renda e, tipo, começou a dar muito dinheiro. E, cara, o YouTube, ele é muito bom em te viciar, né? Sem dúvida. Você quer ver o número crescer, você quer ver bater outras coisas e tudo mais. E aí você começa a ver que outros nichos que são até mais acessíveis que a própria comédia, dão números mais altos e crescem o canal mais forte e tal. Você fala, cara, vamos por esse caminho aqui também. E aí você foi pegando caminhos que, às vezes, até, tipo, tinha... Principalmente no começo, tudo era muito interessante, assim. Mas depois de um tempo, cara, a gente tá no episódio 530, sei lá. É, chegando aos 530. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Depois de um tempo que você tá falando com o cara do... Pela décima e tal, talvez, com o cara do... Ou do sobrenatural, ou do crime e tal. Putz, eu fui comediante, cara. Sabe assim, eu... Por exemplo, quando você foi, você não é comediante, mas você tem uma parada que é especial, assim, que é o Chaves. Sim. E pra gente era um especial, assim. Tanto é que, por exemplo, agora a gente tá na Play TV, a gente teve que escolher três episódios pra colocar lá na grade uma vez por semana na primeira temporada. E um dos episódios que a gente escolheu é o seu. Ô, muito obrigado, ó. Não sabia. É, então... Os dois vídeos até hoje. Caramba, que legal, cara. Pô, eu fico mó feliz, de verdade. Porque pra mim foi a minha primeira participação no podcast também. Eu lembro. Nossa, eu tava nervoso pra caramba. Cara, eu vou te dizer que, assim, nós somos muito críticos com o nosso próprio trabalho, né? Falo pra galera, assim, eu sempre dou risada dos meus primeiros vídeos. Mas, às vezes, eu vejo vídeo de seis meses atrás, eu já falo, hum, isso aqui eu já acho que eu melhorei. A gente sempre acha que a gente ainda não tá bom o suficiente, né? E que eu acho que é saudável, de certa forma. Mas o do planeta, eu vejo vocês mó soltos e tudo mais. E eu tava, tipo... É, sim. É uma demora pra concluir um pensamento. Porque, além de tudo, eu tinha na minha cabeça aquela coisa de... Poxa, eu sou um apresentador. Aqui eu tô respondendo perguntas num papo mais livre. Eu acho que eu não tava tão preparado, mas isso é a minha visão. Então, ouvir de vocês, ouvir até mesmo do público, falar, pô, a galera gosta, talvez seja o meu lado cri-cri comigo mesmo que fica pegando na minha cabeça, sabe? Mais parte também. Mais parte. Acho que nunca vai deixar de ser se é uma coisa sua. Com o tempo, você vai acostumando a lidar com as situações e meio que você, sei lá, você supera mais fácil, sabe? Mas eu lembro que... Não sei se a gente já comentou isso, mas vou contar aqui. A gente pergunta pro pessoal do seu canal, talvez. É interessante. O Renan me mandou mensagens antes. Eu mandei convidando o Renan. E ele me mandou mensagens meio que preocupado de como seriam as coisas. Porque ele achava que ele não poderia dar conta do negócio. Eu falei, Renan, você tá maluco, cara? Dois trouxas aqui. Você vai conversar com dois trouxas sobre um assunto que você domina pra caramba. A gente gosta do seu trabalho. Então, eu tive que fazer uma massagem. Não, teve. Teve mesmo. Ele falou, não, eu acho que eu falei uns palavrões. Eu falei, é. Aí eu falei, não, porque meu público não tá acostumado e tal. Eu falei, cara, eu acho que eles vão ficar bem. Então, tudo isso pesou porque eu fiquei falando, cara, eu estudo, escrevo e apresento. Eu estudo, escrevo e apresento. Na hora que você tá na mesa, eu falei assim, e se me perguntarem alguma coisa que eu não sei responder? Eu sou uma fraude, sabe, na minha cabeça. E outra coisa, nos meus roteiros, ainda mais porque eu levo muito em consideração como que é Chaves. Então, eu tento seguir uma linha muito próxima de estrutura de roteiro. Chaves não tem palavrões, eu não falo palavrão. Mas é aquilo, né, na vida normal. Quantas pessoas você conhece que não falam palavrões? Quem bate o dedinho na quina e fala, raios. Ninguém faz isso, sabe? Ó, Céus, droga. Então, no começo eu tava muito, ai, mas será que vai ser assim? Não. E vocês tiveram uma participação muito grande nisso, de dar uma destravada na minha cabeça. Tipo, mano, é internet, isso aqui não é mais a TV. Com limitação de vocabulário, de uma limitação tão grande de tempo. Agora, pausa o assunto e entra o patrocinador. Deixa o melhor pro final. Não, não tem essas estruturas de talk show de TV, de entrevista muito engessada. E a participação no planeta me deu uma boa destravada nesse aspecto. E te humaniza, eu acho, também. Sei lá, por exemplo, você tá acostumado a lá fazer uma parada que é bastante televisiva no sentido de você, de um jeito muito inteligente também, fazendo o formato do Chaves. Porque você tá querendo encontrar um mesmo público, que às vezes é familiar, ou nem sempre, mas não importa. Você tá tentando se encaixar ali no produto que você é especialista. Agora, quando você vai num podcast e o Renan fala um padrão, ou exprime uma opinião e tal, te aproxima um pouco mais também, porque falam, cara, aquele apresentador, ele é humano também. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, a gente não sabe muito, hoje até talvez saiba um pouco mais, mas em algum momento a gente não sabia muito quais eram as opiniões do Celso Portioli. Você tá sempre feliz, sempre alegre, torta na cara, mas ele não sabe muito... Puta, eu queria ver o Celso Portioli e falar, puta saca, essa merda, sabe assim? Sim. Você fala, isso é... Pô, eu sou mais parecido com esse cara do que eu pensava, sabe? Eu acho que foi legal também, assim, acho que o seu público, nos comentários, adorou, assim, a sua participação no podcast. A gente gostou muito porque não era um comediante, mas era um cara especialista em comédia, assim, ou um produto de comédia que é muito presente pra todos os brasileiros, né? Exato. E assim, aquilo que a gente sempre fala, e a gente tem várias conversas sobre isso, né? E eu acho que a gente teve uma conversa naquela época sobre como a gente se sentia com o retorno das pessoas nos comentários, e eu acho que hoje talvez a coisa tenha mudado, a gente pode até depois entrar nesse assunto. Mas é... A gente se abalava muito, né? Quando se era falado. Porque acho que os dois canais estavam no momento inicial ali de reconhecimento, então a gente se abalava com as pessoas que iriam lá pra criticar, mesmo tendo um monte de gente a favor e junto com a gente. E aí hoje eu entendi, assim, que tem uma galera cri-cri mesmo, sabe? Sim, sim. Claro que em alguns momentos vai soltar um palavrão, e claro que é legal você adaptar o conteúdo pra ser um pouco mais crime pra atingir todos os públicos, mas se a galera ficar se apegando nisso, putz, aí não é a questão, não é o palavrão, entendeu? Exato. Tem uma pessoa lá que quer tentar, sei lá, tirar um pouco do que ela tem dentro dela e passar pelo outro pra tentar deixar a vida dela mais leve, entende? E é muito curioso isso, a gente bateu um papo com o Danilo do Tokudok, a gente falou sobre a parte de comentários também, e vai muito de encontrar isso, porque nós começamos muito próximo, assim. Na verdade nem tanto, mas o Vila estourou duas semanas antes de entrar a pandemia. Antes disso, tudo bem, começou em outubro de 2019, mas aquele começo que só a família tava assistindo, os amigos, jogava nos stories e ninguém clicava, sabe? Aquela coisa. E só foi pegar, assim, muito forte, exatamente, na pandemia aquela coisa, todo mundo em casa, né, tenso, tal, então buscava alguma coisa mais divertida pra assistir, teve um papel muito grande nesse aspecto também, que, assim, a gente não imaginava que ia cumprir, né? Ninguém imaginava uma pandemia também. Então, quando veio esse ponto, eu acho que a gente não tava tão preparado. Quando eu fui lá, vocês estavam já no... O meu episódio foi 50 e pouco. Eu acho que foi 50 ou 45, um negócio assim. Uma coisa assim. E eu fui a primeira vez que tava no podcast, o canal tava crescendo, mas a gente tava num momento muito próximo, né? E pra mim, os comentários ainda pegavam dessa forma. Porque, assim, quando você tá por trás, você sabe todo o trabalho que você tem pra fazer aquilo. E é tipo quando alguém olha pro teu filho e fala, teu filho é feio. Ah, não, 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 não. Por quê? Porque ele é feio, ninguém quer... Você dá todos os atributos porque ele é bonito. Alguém fala, eu quero chutar a cara do seu filho, assim. E você vai doer aquilo, sabe? Então, sempre teve momentos, assim, de olhar e falar, nossa, de me abalar. E tem dias, né? Tem dias que nada tá te abalando. Tem dias que o Pedrinho 13, com a foto do Minecraft, ele manda de cara chato e aquilo te deixa mal, assim. Tem dias, assim. Mas, de uma forma geral, eu sinto que é muito de todos, toda a galera que trabalha com YouTube e tal, que todo mundo já passou por essas fases. E depois de um tempo, você entra num ponto que, cara, eu leio e tento filtrar o que vai me acrescentar e o que... Daqui é a gente que tá realmente procurando. Pelo menos que uma pessoa entrou pra reclamar. Então, ela assistiu 15 minutos de vídeo procurando algo pra ela reclamar. Então, deixa, reclama. Pô, eu já recebi hate porque eu mexi muito no boneco que eu tava usando. Eu recebi um hate no vídeo de vocês porque eu sorria demais. Ah, é? Eu vi um... Chato. Mexa a boca. Eu sorria demais. Muito alegre. O cara foi falar de Chaves. Um pouco mais de tristeza. Sim. Música triste de Chaves indo embora da vila. Cara, é. Precisava daquilo. A galera é muito chata. Tem um cara no começo de estendal, porque fala um texto que eu sempre penso nisso. Quando tem um hate, ele falou que entrou num vídeo que era no YouTube, que era o Pai Nosso, que era só a letra do Pai Nosso e o cara rezando, assim, uma voz rezando o Pai Nosso. Aí, a pessoa comentou assim, muito ruim. Caralho, você clicou num vídeo do Pai Nosso e criticou, tipo, cadê Jesus no seu coração, tá ligado? Porra. Então, quer dizer, vai ter hate pra tudo, velho. Não tem como. É, clicou no Pai Nosso, assim, esperava ver Ave Maria também. É. Vacilo. Sabe? Sim. A gente fala, porra, é tipo isso. Então, sempre vai ter. Quem quer procurar, isso vai encontrar. filtrar e cabe filtrar, porque também entra aquele ponto. Aí, você pega a pilha e responde só aquela pessoa. É. Aí, o cara que tá vendo, que tá comentando sempre coisas legais, você fala, pô, tô aqui mandando mensagem toda vez bacana. Então, exato. Então, você tem que dar uma filtrada nesse aspecto, o que nos leva também a uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Isso a gente tá falando de gente comentando, mas vocês já receberam, sem ter polêmicas e tudo, assim, também qualquer coisa a gente corta ou não, né, Felipe? A gente não corta, não. A gente fala que, não, sem querer entrar em polêmica, só pra maciar, né? Você tá pensando no parte, né? É, já vi isso, já. Concisa render, né? Qualquer coisa, que eu também, você só põe a perna. Não, dessa tem uma boa, desculpa, um breve parênteses. É que essa é muito boa. Do podcast que eu fui com vocês, que eu fui lá no episódio de vocês, em algum momento a gente falou sobre o relacionamento do Carlos Villagrã e da Florinda e do Roberto, se teve mesmo alguma coisa de traição e tudo mais. E eu falei, não, foi em momentos separados, a gente não consegue precisar e tudo mais. Alguém pegou aquele corte, porque isso eu ri muito, cara. Alguém pegou aquele corte, jogou num canal de cortes aleatório, escreveu o Renan, fala se o Kiko pegou a Dona Florinda, alguma coisa assim, e aí colocaram do lado assim, Kiko era talarico mesmo. Memo, não era nem mesmo. Kiko era talarico mesmo. E eu pensei, cara, em nenhum momento eu cheguei nem perto de falar um negócio desse. Eu só fiquei de boa porque tinham três visualizações, porque se tivesse 100 mil, eu teria ficado extremamente preocupado. O que você fala, se 100 mil clicaram, quantas milhares viram, não clicaram, só passaram pela thumb e tiveram as impressões, porque a gente sabe que é uma porcentagem muito maior, já vai sair uma opinião sobre isso. Mas enfim, esse era só um parênteses do assunto engraçado. Vocês já receberam pessoas que vocês falaram, meu, achei que o papo ia ser 10 e a pessoa chegou e foi tipo, não necessariamente que deu briga, não nisso, mas que vocês só já falaram, putz, ou então na frente das câmeras legal, mas por trás. Meu, na hora que chegou, emburrado. Assim, teve alguma decepção nesse aspecto também? Teve várias, né? Teve várias. Senão a gente fazia que fosse um mistério, ia deixando surpresas de seregues no planeta, assim. Mas agora a gente já falou, então eu falo abertamente. Ele veio, assim, tratando como se fosse um trabalho de faculdade, assim. Ele pergunta. E sempre muito soberbo, né? Em outro lugar e tal. E assim, a gente já tava fazendo um trabalho legal há muito tempo, tipo, eu acho que na época a gente já tava com 100 milhões de reels já e tal. É. Caramba. Tipo, era uma parada que... Putz, a gente falou com muita gente igreja. Eu não sei se naquela época a gente tinha falado do Carlos Alberto ainda, não. Não, acho que não. Que não, é. Mas, assim, pô, a gente tava fazendo um trabalho muito legal, sabe? Assim, a gente tava muito feliz e tudo mais. E aí o cara, ele já foi difícil na negociação. Ele chegou difícil na sala, assim. E eu nem acho que ele seja uma má pessoa. Ele só tava no modo errado com aqueles períodos da vida, talvez. E aí, eu não sei se ele tá durando até agora. É. E é muito bom, né? Porque o cara, ele deve ser, tipo, assim, uns 60 anos, assim, da primeira vez. E eu tenho, eu tenho que ter muito a fundo como ele deve viver a vida dele. Isso é um pouco mais idade que muitos anos. Mas o fato é que ele foi, assim, grosseiro. Ele não sabia nada de Mamonas. Mas ele não queria falar também, né? Não queria falar. Mas o trabalho dele não era falado no Mamonas? Pois é. Pelo menos no trabalho da direção daquele filme? É que eu acho, assim, eu até perguntei pro Humberto. Cara, você explicou pra ele o que que era? Porque o que é a sensação que ele me deu? Ele entrou, assim, ele entrou na sala e, automaticamente, ele já pediu pra sentar no meu lugar, num lugar que era o dele, por causa do ar-condicionado. Falei, não, tudo bem, claro, fica à vontade. Aí, senta no meu lugar. Aí, ele falou, isso aqui é trabalho de faculdade, é TCC, o que que é? Eu falei, aí eu olhei pro Humberto de amigo, tipo, você... Porque o Humberto ele convidou, né? É, é. Não, cara, é um podcast, a gente tem pessoal que assiste e tal, não sei o que. Ele, ah, tá. Mas quantos? Ele perguntou quantas pessoas assistiu. Poxa, é. Aí, eu falei, né? Mas foi um bom momento pra gente falar 100 milhões. É, a gente falou, gente, 100 milhões. É, a gente bateu, tipo, aí a gente falou. Aí, ele começou a... Aí, ele falou assim, bom, vocês têm horário? Quer dizer, eu tenho uma hora. Dá pra começar logo que eu tenho uma hora. Aí, a gente se olhou assim e falou pro operador, né? Não, acelera aí, então, pra gente começar a gravar. Nossa, mas tem desagradável. A gente já entra num clima horroroso. Horroroso. Por favor de Deus. Desculpa pelo áudio, eu bati aqui, eu senti. Mas só pra pontuar, tudo foi acordado por e-mail. Sim, é. Assim, ele tava totalmente ciente, foi marcado em prisão num horário mais cedo pra ele poder ter uma hora e meia, mais ou menos combinado, ou que tenha um astro, tranquilidade. Então, assim, eu não sei o que ele foi, se, sei lá, ele tem um assessor, eu acho difícil, não é tão importante. É assim, ou se ele, sei lá, vestiu uma fantasia. Sim, mas aí foi piorando, porque começou o podcast, e aí eu e o Humberto, a gente ia estudar do Mamonas, né? Pra fazer uma pauta, render uma hora, pelo menos. Aí, cara, a gente começou a perguntar pro cara, e ele fazia coisas tipo assim, não, porque o Mamonas, sei lá, conversou com a família do Mamonas, do Dinho, como é que foi, como você se sentiu, tal, ele... Faz muito tempo, eu não lembro muito. A gente, não, não, tá, então, beleza. Mas pro Mamonas era super, desculado, né? Os caras começaram na Utopia, depois foram pra Mamonas, esse processo, você enxerga isso, ou você enxerga o Mamonas tendo impacto na comédia brasileira, ou... Ah, acho que sim, acho que tendo impacto importante, sim. Aí eu comecei a olhar pro Humberto, desesperado, cara. Aí, geralmente, quando a entrevista é arrastada, você olha pro relógio, porque não tá rendendo, e você já tá começando a ficar sem pergunta. Cara, geralmente, quando era assim, tava, tipo, em 48 minutos, 40 minutos. Cara, eu olhei a primeira vez no relógio, tava em 13. Meu Deus! Eu falei, cara, não vai dar. E os primeiros sete minutos foram fazendo apresentações, patrocitos. É, e tipo assim, eu e o Humberto, a gente começou a se olhar, tipo assim, mano, tem 13 minutos? Isso aqui não vai dar uma hora nunca, porque o cara não tá jogando. E aí até uma hora... Vai subir só pro TikTok. É, exato. Sobe lá. 13 cortes. Tá bom. Não, e eu começava a olhar pro Humberto, tipo, vamos então meio que esquecer o cara e render a gente. Então a gente começou a discutir sobre Mamonas, e ele lá, aí tipo, aí chegou uma pergunta que foi a pá de cal, assim, que o Humberto falou alguma pergunta do tipo, bom, você fez o documentário porque a sua intenção era fazer um filme de ficção, né? É, de ficção. Um filme, uma biose, cinebiografia, do Mamonas e tal. Então, se você fizesse como, se você tivesse conseguido o patrocínio e tal, como você faria? E ele fez assim, ó. Cara, eu não sei. Só que eu e o Humberto, de uma maneira telepática, a gente tava tão cansado dele, a gente falou, mano, foda-se, deixa ele no silêncio. Eu não vou responder porra nenhuma. E aí você vê no vídeo, eu e o Humberto, a gente tava aqui, quando ele fala, cara, não sei, eu e o Humberto, a gente só encosta, assim, cruza o braço. Eu falo, tá bom, então, fica aí com a sua resposta, vamos esperar essa testa de alguma coisa. Vamos ver o que acontece com você sozinho. É, vai aí, se vira, porque eu tô fazendo malabarismo pra isso aqui render você não ficar no elento, né, no silêncio. Não, eu e o Humberto, a gente deixou ele. Aí ele ficou... Aí ele até responde um pouco mais, né, ele fala, porque eu pensei em alguma coisa, lá, 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 lá. Aí o Humberto fala pra mim, bom, eu vou fazer uma última pergunta, a gente pode encerrar. Aí ele olha no relógio e fala assim, cara, eu tenho um tempo ainda. Tenho mais, tipo, 40 minutos, sei lá, 30 minutos. Aí o Humberto vira pra ele, e eu vou e sou merda, mas, puta. Não, não, pra gente já deu, tá bom, tá bom já. Aí ele pergunta, o cara responde curto, e aí acaba o episódio com 25 minutos, 30 minutos. Caramba. Eu vou ser generoso, eu vou falar com os 27. É. Aí acaba, e aí eu senti que ele ficou meio... Ficou mal. Ele sentiu, ele sentiu mal. Ele foi meio, tipo, putz, vacilei. É. Aí ele sentiu, aí ele foi mais simpático no final, pediu o livro do Humberto, tipo, se interessou pelo livro do Humberto que tinha ali na geladeira, tal, aí ele foi mais simpático. Mas aí a gente só ria, depois de ir assistindo a entrevista dos dois, né, tentando se virar, e o cara nem aí, mas eu não entendo, tipo, você vai na festa, dança, velho. Já foi até lá, sabe? É? E outra, eu não consigo entender, putz, assim, não consigo entender de forma alguma a questão de você aceitar um convite, você ir até o lugar, você tá lá só pra bater um papo, cara, pra expor o seu trabalho, pra outras pessoas conhecerem você, pra outras bolhas, ninguém perde, cara. Não existe perda nenhuma. Por que isso? Por que coisa, né, cara? Eu sinto, e hoje sou eu mais uma vez, um cara de 31 anos, fazendo uma análise sobre a vida desse homem de 60, que ele não gostava de Mamonas Assassinas. Eu acho que ele tava no lugar errado, na hora errada, e ele talvez tenha vivido a vida dele assim, talvez seja um pouco de birraminha, falando sobre a vida dele, mas assim, culpa, você... Ou caiu no colo dele, um projeto que era... Pô, é uma boa teoria. Tipo, o cara trabalha numa produtora, aí chegou um projeto de Mamonas, puta, é uma olhada que tem muito cara que vai dar certo, porque a Mamonas é gigante, aí o cara pega, isso que aí, meu, não aceita a entrevista, né, se você fez tudo isso na sua vida, e se você toca a sua vida assim, talvez por isso ele tenha aceitado também. Ah, quer dizer, ele vai aceitando coisas que não tem nada a ver com ele, que ele não quer fazer, e é tudo um saco pra ele, e por isso ele acabou, no Planeta Podcast, aí todas as entrevistas que a gente dá, a gente fala, foi a pior entrevista, foi esse cara. E a única entrevista da história do Planeta que não foi pro ar. Ah, e isso que eu ia perguntar, vocês nem publicaram isso, não tinha como, né, a gente ia colocar o cara numa posição ruim, a gente ia se colocar numa posição ruim, mas podia viralizar como, quase um spin-off de The Office, né, o negócio é o poder virar. É bem ruim mesmo. A gente tá fazendo um quadro que agora se chama Scrotocast, que é a única podcast que tiver. Tá assistindo? Eu tô assistindo. Legal. Que é a única podcast sincera, a gente leva os convidados e fala a verdade na cara deles, entendeu? E assim, olha, você tá péssimo. E esse episódio podia muito estar como alguma coisa desse Scrotocast, realmente. Mas é que é ele que foi o Scrotos com a gente. Porra, mas teve um recente que você falou assim, foi o único que não foi pro ar, teve um que foi pro ar e saiu. Ah, não vou falar o nome da garota aqui também. Sim. Mas a gente, putz, tava ali num momento de desespero, ali tentando várias coisas diferentes e ela fazia uma parada meio... Segredo, não é? Um segredo e tal. E porra, tem coisa legal sobre isso, tem gente legal faz isso. e ela chegou assim, acelerada, e era uma coisa muito assim, quero parecer uma coisa que não sou. Hum. Sabe? Super vaidosa, né? Super vaidosa. Tipo, arrumou o cabelo umas três vezes antes de começar, tipo, botava... Não, peraí, peraí. Arrugava o cabelo e a gente já... Putz, essa aqui vai ser esquisito, né? Parava no meio e queria ir gravar uma resposta. Eita! Uma pessoa que busca tudo menos natural, assim. Nós gravamos o papo lá e não foi nada demais. Passou e entrou no ar. Depois de um tempo, ela falou, olha, eu quero que tire do ar, porque vocês trabalham com essa outra vertente que a gente teve, teve um problema por muito tempo com a bandinha, né? Que participou no SBT, sempre que tá lá no SBT, que é uma vidente. E ela é da Umbanda e tudo mais. E aí, ela pediu pra tirar o programa dela do ar, porque ela não queria estar em um lugar que estivesse relacionado de alguma forma com a estruturalidade e o caso de ter uma vidente, porque ia contra o que ela pregava. E é uma coisa completamente científica, né? Não tem nada. Caramba! Não, mas então, ela viu a galera pedindo pra tirar episódio do Flow depois do Monark, e falou, acho que eu vou fazer igual. Mas... Não, não, eu tô comprando as duas coisas, pelo amor de Deus. É só uma piada. Eu tô tentando ser engraçado de dois humoristas, né? Que péssimo momento. Desculpa. A gente entende. Não, mas você sabe o que eu acho? Eu acho, na verdade, de verdade mesmo, porque assim, o canal já tinha, ela provavelmente estudou o canal antes de ir. A gente soltou o episódio dela, tipo, um mês, depois ela pediu pra tirar. O que eu acho? Eu acho que não foi tão bem quanto ela esperava que iria. Pode ser. Deu um pouco viu num canal, porque assim, aquele tipo de temática, o nosso canal, vai muito bem. Uhum. E aí, cara, eu acho que ela deu uma sentida no golpe, assim, tipo, putz, será que eu deixo aqui no ar com esse número de news? E tal, e aí eu acho que ela pediu pra tirar pra não ter a parada. Mas assim. Mas o motivo também, é, enfim, não muito plausível na minha opinião. É. Não é? Assim. Agora eu dei uma parada, assim, mas ela me mandava uma mensagem, tipo, sei lá, uma vez por mês. Ah, achei um corte aqui no, sei lá, porque é isso, a gente solta as coisas na internet, e as pessoas vão me pegando e vão soltando em outras redes sociais. e vai passando pra lá e vai pra cá. E aí ela pedia pra gente ir lá e derrubar os vídeos porque ela não queria nada. Nossa. Ela é relacionada de alguma forma com o planeta. É, isso é... Ah, tá, pago, né, hein? É, aí chega um momento que você fala, cara, reclamou com o pessoal louco que fez o corte, sei lá, e até num ponto desse. Como hoje a gente tá produzindo mais por outras plataformas e tudo mais, alguns vídeos bombam, né, nessas plataformas de conteúdo mais curto e tal. E eu já vi gente pegando o vídeo que eu fiz com minha cara, falando de chaves e tudo mais, e reposta no Instagram, no TikTok e tudo mais, vai lá, reposta e dão os créditos. Acho muito massa, todo mundo ganha, tá fazendo, sua página cresce, você dá os créditos pra mim, as pessoas vão conhecer. Beleza. Agora, quando não dão crédito, cara, teve um que o vídeo foi assim, foi o vídeo que mais bombou que a gente fez no TikTok, foi o vídeo que mais bombou no Instagram, aí uma página gigante de Instagram foi lá, publicou, pegou mais uma massa gigante de pessoas que nem me conheciam. Sem crédito, sem nada, apagaram o logo do Vila, colocaram o logo deles em cima. Cara, isso me tirou o sono, porque eu acho de uma desonestidade assim, tão grande com quem pesquisou, com quem gravou, com quem teve que criar uma base de fãs pra ir lá, enfim, com todo o trabalho da pessoa. Já aconteceu com vocês isso? Tipo, só tiraram e sem crédito, sem nada? E como que vocês ficaram? Puto, a gente nem liga tanto, mas o que ficava meditado aqui atrás do convidado ficava a televisão escrito planeta podcast e aí o cara na maldade no TikTok, por exemplo, ele fazia de um jeito que ele cortava o planeta podcast. Da TV atrás do cenário. Então, tipo, ele dava um zoom assim na cara da pessoa e aí você sabe, né, seu estúdio estava todo dia e aí você fala, cara, é muito filho da... É muita cara de palco. Que custa, né? Tipo, botar lá, arroba, planeta podcast e eu, no começo, às vezes, eu colo, eu, com minha conta pessoal do TikTok, eu comentava assim, porra, nem pra dar o crédito pra nós, hein, valeu. E aí tinha uns que nem respondiam e tinha uns que viam, com medo de eu derrubar do cara. Meu, tá aqui, já mudei, desculpa aí, não sei o que, não sei o que lá. Mas tinha uns canais, lembra, no YouTube? Que a gente ficava putaça em cara. Tinha uma época que a gente estava bombando muito com esse programa da bandinha e aí, tipo assim, era o programa que a gente fazia tipo, um mês por semana, então os principais acontecimentos da semana estavam no programa e a gente soltava no dia seguinte os cortes porque é isso, tem o tempo do cara trabalhar e fazer bonitinho, então, tudo sei o que, então no dia seguinte ele estava no ar e às vezes ele ia soltando aos poucos os cortes, né, voltava no dia seguinte e um pouco depois. De uma em uma hora soltando, soltava os cortes de uma vez. Tinha um cara que ele estava, ele assistia ao vivo, ele cortava antes e ele soltava no canal dele antes da gente. Nossa. E às vezes a gente ia lá olhar os cortes e tinha comentário querendo falar com a gente lá no canal dele e em nenhum momento tipo, sei lá, deixava claro o conteúdo do ano dele ou o reviews. E aí chegou no ponto da gente e a gente falou, mano, tipo, você está soltando antes, você está avisado que na próxima vez que acontecer a gente vai derrubar porque você soltando antes você perde muito mais alcance que a gente. Claro. Então a gente perde dinheiro tipo assim, você basicamente está inclusive quebrando a empresa da qual você pega o seu conteúdo para ganhar o seu dinheiro. E tem os malandrops, né? Porque assim, na descrição do YouTube onde você daria o crédito você escreve lá e aí o YouTube ele limita lá uma parte e se você quiser ver tudo que tem ali na legenda que você bota no seu vídeo você tem que colocar mostrar mais e aí ele desce e mostra o resto. Então o cara dava o crédito abaixo do mostrar mais. Então ele colocava como se fosse o canal dele então para você ver o crédito você tinha que ir lá e clicar no mostrar mais e aí no final tava lá crédito o planeta podcast. Então o cara de um jeito meu Deus, cara. Tinha uma galera no comentário assim pô meninos mudou o logo? A gente mudou a galera tá achando que a gente mudou de canal. Não é que sacanagem. Tem umas teias lá meio perdidas mas mano o cara tava fazendo de uma maneira meio dúbia não é isso. Sim. Não, e é muito 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 feio você chegar nesse ponto porque cara tem como você fazer de uma forma só legal, cara só dá crédito normal vai lá pede autorização pra repostar fala gosta do seu conteúdo posso repostar? Faço propaganda de você na minha página enfim não muda nada na vida da pessoa sabe? Mas é muito louco isso e uma coisa que eu achei muito curiosa do podcast de vocês foi quando vocês entrevistaram o Danilo do Desimpedidos que eu já assisti Desimpedidos conheci o Felipe que tá aqui gravando tem um canal de futebol também já vive também dentro do universo o cara é nosso PVC o cara sabe data de tudo aqui meu e qual que é o nome do canal? Que jogo foi esse? Pediu autorização pra Jojo Toddinho Frousado Mas não foi por causa disso O Tiquitino foi esse? Foi meio por isso Ah tá No inconsciente Mas é mais por com É E uma coisa que eu achei muito legal é que quando vocês entrevistaram ele pô o Danilo é super gente fina não conheço pessoalmente já troquei ideia de Instagram assim quero convidado pra vir aqui também aliás conversei com ele depois que ele foi no podcast de vocês e ele falou putz eu conheci o canal do Vila dos Chaves por conta de ter ido lá então assim é um intercâmbio de um monte de gente que trabalha é como se fosse vários colegas de profissão que indiretamente cada um tá fazendo o seu mas todo mundo vai se conhecendo e eu acho muito legal como colaborações como você entrevistar pessoas e tal vai abrindo esse leque de coisas é uma das intenções com esse quadro conhecer as pessoas pessoalmente saindo um pouco do estúdio sobre Chaves e tal vocês tiveram outras experiências com pessoas que gostam de Chaves no podcast também assim de alguém se falar meu esse cara do nada solta umas referências ou então vocês soltarem piadas de Chaves e as pessoas pegarem ou é uma coisa meio assim não público muito nada a ver é um cara ou outro tipo o Danilo que também gosta Chaves é total é paixão de todo mundo assim que vai lá eu não conheço um comediante que não gosta de Chaves conheço um ex-convediante que não gosta de Chaves talvez por isso que fracassou tá é um comediante cara eu acho que todo mundo que vai lá gosta muito inclusive muita gente além do Danilo eu acho até que o Danilo comentou também sobre sobre vocês lá mas é muita gente que vai lá fala tendo papo com o vila do Chaves e fala de Chaves que legal cara eu tava pensando que Chaves ele meio que ensinou pra gente o que que era engraçado eu acho assim talvez a gente não tivesse noção é daquilo que a gente tava observando o quanto tecnicamente aquilo era absurdamente bom mas tudo que a gente faz eu acho que sei lá é pelo menos 50% do que um comediante brasileiro tá fazendo tem os gatilhos inspirados por Chaves então o cara vai estudar e vai adquirir outras coisas mas Chaves é a base assim de tudo sabe toda a ironia toda a às vezes a coisa de você se colocar num outro lugar sabe de bom de perdido e tudo mais todos esses gatilhos de tempo de comédia eu acho que foi Chaves que deu pra galera do Brasil não sei se a galera tem essa essa noção eu brincava uma época até que quando a pessoa me perguntar quais eram as suas principais referências eu brincava que era o tem curso de piada da Maria Braga contra o Louro José eu assistia com a minha tia porque minha mãe ia trabalhar me deixava com a minha tia me assistia na Maria Braga e não eu tava vendo piada porque eu precisava ver piada então onde tem piada é no Louro José entende e Chaves eu nem processava como tipo eu assisto um programa de comédia eu assisto uma coisa todos os dias faz parte da minha vida e então essa parada que tava ali todo dia pra gente ensinou a gente o que é comédia a gente talvez não processe isso mas não é muito real não e tipo o Danilo Gentili talvez seja talvez não com certeza é o maior comédia stand-up hoje principalmente o cara tá 15 anos na TV porra 10 milhões de seguidores no Instagram assim o cara é enorme pô se você ver mesmo a roupa que ele usa pra fazer stand-up é totalmente baseada na roupa do seu madruga né tipo eu lembro há uns 10 anos atrás ou mais ele ter feito um especial sobre Chaves pra UOL sim vocês devem ter visto algum momento e ele vai com a roupa do seu madruga e ele fala umas curiosidades e tal você fala caraca eu nunca tinha percebido que o Danilo a persona do Danilo naquela época pelo menos era um do seu madruga né do perdedor do cara que trampa mas meio vagabundo né porque o seu madruga é meio dúbio né ele é vagabundo mas ele é o único que trampa né tá sempre trabalhando no final do dia e então você vê que tipo é um impacto na comédia brasileira de vários lugares e várias referências porque o stand-up e o Chaves eles se você for pegar de maneira superficial eles são de raízes diferentes apesar de serem do mesmo gênero mas você vê que mesmo assim o Danilo cara ele ama Chaves o Dilopes o cara ama Chaves tá ligado o Dilopes mano esses dias eu tava vendo uma fritada que ele fez eu não lembro quem acho que o Serafim foi sentar e ele fez aquela treza do de levantar que é um clássico ele pôs no processo tipo ele gosta muito assim então não tem como assim eu acho assim as raízes realmente são diferentes mas a a forma de fazer é parecida tipo a comédia vem e vem desse lugar por exemplo no stand-up a gente pega uma situação e eu acho até que aí Chaves e Chapolin tem uma diferença na forma de trabalho mas a comédia stand-up pega uma situação então principalmente os primórdios da comédia que é da onde vem a galera do Danilo e tudo mais hoje ainda a gente tem alguns outros lugares de abordagem mas era assim vamos falar de amendoim de pote de amendoim o cara vai pegar o pote de amendoim e ele vai falar por que o pote é aberto desse jeito por que o amendoim tem uns tem casco outros não tem ele vai pegar cada uma das coisinhas botar uma lente de aumento ali e vai abordar cada uma delas e o Chapolin a gente tinha tinha um arco dramático muito mais definido não que Chaves não tivesse mas ele ele ia na mais na premissa da história sem dúvida Chaves pegou tudo que existe em relação a convivência humana brincadeira de criança e botou uma lente de aumento tipo cara são eles brincando no pátio todos os dias sempre a mesma coisa e o cara consegue tirar graça disso mil vezes às vezes as coisas repetem mas até a repetição tem uma função cômica é uma dórmula cômica então é um absurdo o que esse cara fazia e é exatamente o que a gente faz quando a gente vai escrever um texto a gente vai pegar uma situação e tentar achar tudo tem um episódio de Chapolin que tem um pouco isso parecido com Chaves e também lógico que vem uma coisa meio chata e tudo mais mas que é o Chapolin e pôs não o nome do vilão agora mas é o o seu Madrigo eu acho que é outro pra seca eu acho que é e eles caem no poço porque tem a mulher querendo tirar água e ele permite eles caem no poço e eu botei pro Theo assistir esses dias até o meu filho na época ele devia ter uns agora ele tá com nove foi o ano passado provavelmente devia estar com oito anos e também agora ele tá entendendo muito o que é engraçado o que é uma piada e cara foram assim sei lá de 15 a 20 minutos de piada muito engraçada com os dois pendurados numa corda é muito bom esse episódio é só isso são os dois pendurados numa corda e tem tipo 20 minutos de coisas muito engraçadas que podem acontecer com os dois idiotas pendurados numa corda sabe cara é muito genial é muito legal e eu acho muito interessante ver como vocês pegam do âmbito da comunicação da estrutura do lado da piada do lado do stand up você entende por exemplo por que o Danilo Gentili é tão fã assim nos programas nas edições do The Noite é nítido que tem uma influência de várias piadas ele tira aqui e ali de coisas de Chaves tinha um seu madruga no cenário ele levou um monte de ele levou vários atores várias vezes no programa e é muito legal que ele conversando não me lembro se foi com o filho do Roberto mas ele comenta ele volta pra falar sobre Super Gênios da Mesa Quadrada que é um programa super obscuro só quem é mais fã mesmo conhece que foi antes de Chaves e Chapolin e o cara traz aquilo na TV aberta assim pra um público olhar e falar meu é muito mais do que realmente passou no SBT dentro do SBT eu acho isso muito legal assim o Danilo tem uma participação muito grande em manter o legado em fazer isso se tornar continuar vivo mas você falou agora Humberto do teu filho você já colocou Chaves outras coisas pra assistir o que que é a reação hoje de uma criança de 8 anos que mano digo Playstation ele tá tipo um negócio super realista ele olhar aquele monte de coisa de papelão assim e falar ele pega cadeira de isopor pega as referências pega ideias dá risada cara pega e eu nunca vi ele rindo tanto quanto ele riu com Chaves tipo sério assiste coisas divertidas da época dele e eu acho que tem coisas muito boas tipo tem Jovem Titãs por exemplo que putz é um desenho assim muito divertido muito pancheado né pancheado que a gente fala é que tem muita piada o tempo todo assim é redondo é um veteiro limpo assim não tem nada que tá ali escrito sem motivo de ser sabe assim e o Theo ele assiste ele acompanha ele se diverte ele gosta ele quer continuar vendo essas coisas mas cara talvez com o irmão do Joréu ele dê um pouco de risada que é muito bom também é muito bom também e aí também acho assim o irmão do Joréu tem linguagem pra todos assim como o Chaves né mas é um desenho animado tem seus recursos pra manter uma criança dessa época ali cara Chaves ele tem até um ritmo mais lento do que o que é ele não é tão colorido ele tem questões que realmente que não é pra essa galera dessa idade e eu nunca vi o Theo indo tanto quanto assistindo Chaves ou Chavorim fantástico o alcance o absurdo que esse cara sabia atingir as pessoas sabe assim e é muito gostoso ver é uma gargalhada assim que eu não tenho no dia a dia em todos os momentos sabe assim então vou botar ele ali pra assistir tipo 20 minutos que o moleque vai chegar no hour da felicidade assim esquecer da vida isso que é dublado tipo assim tem a barreira do tempo tem a barreira da tecnologia porque a imagem não é igual tem a barreira que não é nosso idioma apesar do espanhol ser parecido não é exatamente nosso idioma e você vê como ele é atemporal porque tipo mano o cara tá fazendo uma piada lá nos anos que? 70, 80 né ou a fase de ouro mesmo é 70 anos 70 quer dizer 50 anos depois e ele ainda faz a criança aí aquilo é poderoso assim é um negócio muito poderoso sacou? e a comédia mano desbota muito rápido nossa esse é um outro ponto importantíssimo né eu falo com maior tranquilidade do mundo que Chaves é infinitamente melhor que Friends né é uma discussão que existe eu acho que não deveria nem começar não tem lugar essa discussão é isso é um bagulho da década de 70 que bom não estou desmendecendo Friends é muito incrível eu tenho essa discussão diversas vezes com a minha namorada que ela gosta muito muito de Friends assim e aí eu dou uma zoada dizendo assim ah muito legal tudo que está aí que Seinfeld já fazia eles deram uma ajeitadinha e tal mas assim Chaves se você for pegar os episódios de Friends que eles saem do apartamento que é o lugar seguro deles ali cara os cenários na década de 90 2000 eram piores do que o do Chaves na década de 70 em dólar em dólar você entende? em dólar com muito dinheiro para produção com cachês muito exorbitantes né eu acho que aí tem uma comparação muito interessante um dia eu entrei nessa conversa com um amigo meu sobre Chaves e Friends eu Friends para mim sempre foi uma coisa que eu assisti picado porque as pessoas a minha volta também adoram a minha namorada também adora e as amigas adoram a Carla esposa do Felipe também adora eu gosto do tamanho de Chaves mas também adora Friends enfim eu acho que esse é um ponto importante Felipe tem que pensar mesmo adoro a Carla mas tem limites e uma coisa que eu acho interessante que um dia a gente estava conversando sobre isso conversando com um amigo meu que ama Friends e não sei se isso é verdade ou não mas o pessoal fazia agora eu não lembro quem foi que me falou foi minha namorada alguém me falou que o pessoal tinha uma equipe de roteiristas muito grandes e eles faziam diversos testes de piadas já com plateia para ver se funcionava para ver se aquilo seria aprovado tipo não não riram não riram mas não riram não riram tanto quanto precisava nesse ponto do roteiro então volta reescreve é um preciosismo muito legal Chaves é o extremo oposto que era assim só escreve e grava a produção ria porque no áudio original eles metiam as claques mas pegava várias vezes a produção rindo tem risadas que você percebe nitidamente que o Edgar Vivar rindo atrás da câmera é o extremo oposto e também funciona demais é o que dá para fazer no tempo que dá programa semanal é vai desse jeito e para mim pelo menos não sei se aqui também tem o lado memória efetiva mas me faz sim muito mais do que com Friends é até que ponto o orçamento é proporcional a qualidade porque a qualidade pode ser qualidade técnica qualidade de atingir o público qualidade de você manter o público sentado ali bom o Whindersson é uma prova disso também cara no quarto com uma webcam virou o Whindersson então assim nem sempre a produção a grana que você tem é proporcional a qualidade do que você vai fazer né e lógico não me entende não no Friends é incrível sim mas não eu já entendi que você não gosta de Friends sim não se compara com o Chaves tem um outro outro lugar assim caralho Chaves é the coach mas o o Friends ele isso não é um demérito é lógico é uma proposta de trabalho mas Friends ele vai para lugares onde é mais fácil você atingir as pessoas todas sabe assim você pode ir para um duplo sentido você vai para piadas mais adultas tem lugares ali que que putz ele amplia o o leque dele de opções de como escrever num episódio engraçado o tempo todo Chaves ele se mantinha num lugar limpo mais uma vez não é demérito do Friends mas é um mérito do Chaves conseguir atingir todo mundo nesse lugar tão limitado de trabalho assim sabe então desculpa pessoal de Friends não tem como competir e é mais próximo da gente né a questão do latino americano é muito mais que a gente fala português e ainda tem um certo distanciamento da América Latina do resto da América Latina pelo menos mas não tem como né que nem sabe um besouro azul aí né que é um garoto latino Bruno Marquezine tá no filme e tudo mais mas você vê que tem coisas mais parecidas mais próximas a nós do que Friends tudo bem Friends é uma história universal também de jovens que são imaturos e que vão tão ali com seus amigos tentando enfrentar os problemas da vida e tal mas a vila é aquela vamos dizer a pobreza ali que permeia porque Friends ah eles são jovens mas eles estão morando num apartamento maneiro em Nova York entendeu estão no cafezinho bacana todos são bonitos a galera bonita porra você olha pro Inho e você fala tinha uns dois na minha escola é isso todo mundo tinha o seu madruga como vizinho a bruxa que dá medo da bola cair na casa dela isso é muito mais próximo né são produtos diferentes de épocas diferentes mas quando a gente traça um paralelo tem coisas similares que cabem em comparações sim eu já vi essa galera mas já não tem nada a ver com o Fênix no final das pontas tem muita coisa a ver claro que tem muita coisa extremamente distinta mas tem a ver e quando chega nesse lado da proximidade isso é muito poderoso cai de novo naquilo que a gente falou sobre ter um podcast onde o Celso Portiori pode ir lá e contar uma história sei lá de um dia que ele teve caganeira não tô falando o que ele falou porque eu não sei talvez ele tenha não sei aconteceu com certeza em algum momento aconteceu e conhecendo o Celso do jeito que ele é cagão eu ia falar engraçadão do jeito como ele tá curtindo ele até começou o podcast dele agora a chance dele trazer isso na mesa dando risada é enorme se ele não trouxe o maior ele vai trazer e bom falando de SBT de Chaves tudo mais vocês entrevistaram o Carlos Alberto é verdade o cara é um totem da comédia assim no Brasil o cara enorme como que foi como preparar uma pauta pra falar do Carlos Alberto com 80 e tantos anos uma carreira gigantesca como você fala ah tá tenho duas horas pra falar com o cara cara foi tenso primeiro que o jeito que se deu foi muito doido porque a gente não foi atrás dele né sério ele ligou pra gente pô até parei de tomar ele que foi atrás de você é e ele ligou ele ligou pra mim eu não atendi porque eu atendo números conhecidos segundo número desconhecido ah não de novo a Claro me ligando não atendi aí ele ligou pro Humberto e aí eu atendi pra dar um expor né eu não me ligava não sou a Eveline porque tem alguém tem um número parecido com o meu que chama Eveline e toda vez a pessoa não paga conta eles me ligam e mandam mensagens eu tô cansado o meu era o Daniel tinha um que me ligava e uma vez me ligaram muito bravo falando que ia cortar a luz eu falei mas eu não sou eu não sei mais o que fazer eu acho que um dia cortaram desistiu o Daniel nunca pagou a conta mas desculpa o Daniel tá punido no escuro mas aí ele ligou falou ah o Carlos Alberto que aí no podcast eu não botei muita fé que era real né mas ele tinha algum contato com a bandinha também então eu tipo não beleza é o Carlos Alberto e beleza vai acontecer isso aqui muito surreal e aí eu perguntei pra ele tá mas é como é que eu faço pra marcar com você pode ser amanhã isso era uma sexta-feira sexta-feira cara a gente nunca grava de sábado assim a gente é muito raro a gente ir lá no estúdio tipo num dia atípico assim falou pode ser amanhã eu falei claro que pode a gente dá um jeito pode ser como ele quiser meu amigo e aí cara foi de um dia pro outro assim a gente nervosão o Daniel até comprou um uísque né mano eu levei várias coisas assim porque era sábado eu falei cara vou comprar várias com o não sei né com o cara mano o Carlos Alberto o cara porra tá mais tempo na TV do que a TV aí porra sei lá o que o cara gosta eu falei eu geralmente não faço isso mas sei lá eu não sabia o nível de estrelismo que o cara ia ter aí eu levei o uísque levei amendoim levei um monte de coisa no meu dia não tinha uísque exato aí eu levei um monte cara eu levei tudo aí eu fiquei pensando não vou botar uma cadeira extra porque com certeza ele não vai vir sozinho vai vir com motorista com segurança sei lá cara o cara mandou um áudio pro Humberto tipo assim 10 minutos antes de começar o podcast ó me atrasei aqui o uísque me mandou por um caminho XYZ tô meio complicado eu falei porra será que ele tá sozinho aí tipo ele parou o carro na rua foi andando tipo assim pô cara tem 86 né mano tem 28 aí ele foi andando entrou no prédio subiu desculpa pelo atraso o cara tinha atrasado nada tinha 5 minutos ainda pra começar o podcast falei Carlos Alberto teve gente com 0,1% do seu tamanho chegou 2 horas atrasado nem pediu desculpa caramba tá tranquilo aí ele sentou lá a gente tava nervoso e você dá uma estudada antes do cara né o cara começou na televisão em 54 a televisão chegou no Brasil em 50 é isso quer dizer que só teve 4 anos na história da televisão brasileira que o Carlos Alberto não tava isso é muita coisa quando você pensa tá ligado é um absurdo então você fala mano é realmente eu tô entrevistando um tijolo de uma muralha da televisão brasileira do entretenimento é do entretenimento sem dúvida mas foi muito bom ele foi muito ele foi sozinho humilde pra caralho não pediu nada tomou uma água só muito gente boa tipo assim sabia exatamente quem a gente era sabe essa coisa assim tipo putz eu tô conversando com pessoas que eu quero conversar isso foi muito puta foi um sentimento muito bom assim e aí eu acho que talvez o único podcast de aspas que ele tinha ido antes foi o do Rafinha mas não era nem podcast era uma entrevista curta que o Rafinha ia na casa das pessoas e o Rafinha ainda fez uma coisa meio que de 8 minutos que era naquele momento sim que a gente durou um pouco mais que 8 minutos no caso do Carlos Alberto mas ainda era um resumo do resumo então o Carlos Alberto não tinha aberto o coração contado histórias e como a gente se preparou e estudou o cara a gente sabia exatamente coisas que ele nunca tinha falado que nunca tinham perguntado então a gente saiu de lá com essa sensação que eu falei lá no começo da entrevista que a gente tinha realizado em documento importante pra história da comédia do entretenimento sabe ele contou histórias de ir indo pra praia com os filhos rã de carro assim um negócio assim muito absurdo e aí foi uma porrada na época ao mesmo tempo que todos os tabloides recortaram alguns trechos da entrevista a gente achou que o Carlos Alberto ficaria bravo alguns trechos que ele dizia que achava que o Silvio não voltaria pra TV e tudo mais eu me lembro e aí bombou muito a gente até ficava zoando assim saímos em todos os portais a gente nem sabia que era um furo a gente nem sabia que era um furo na verdade quando o cara falou isso tudo que ele falou isso foi a coisa que menos me chamou atenção na hora assim ele falou acho que o Silvio Santos se aposenta esse ano não volta pra gravar ano que vem e papo que vai papo que vem tava interessado em outras coisas cara eu lembro que tipo abri o Google assim e tipo Carlos Alberto só aparecia a gente assim na página mas ele foi realmente um às vezes você faz gravado aqui a gente faz muito gravado também acaba o podcast e você fala puta eu não sei se vai ter gente que vai assistir mas esse é um que eu queria que a galera assistisse porque foi bom pra caralho tipo o seu foi assim porque a gente era muito oscilava muito então tipo tinha um episódio que dava mil views tinha um episódio que dava cinquenta mil é verdade então tipo a gente falava puta esse eu queria sabe assim porque esse eu tenho orgulho de ter feito tem uns que mano bombam e você fala puta é legal mas até com os vídeos do canal cara o vídeo que mais bombou do canal é o ator e 5 fora de hora cara pra mim é um tema legal é divertido é engraçado mas esse vídeo tá com quase quatro milhões hoje é um número pra nós é muito acima de tudo mas eu olho e falo cara se eu pudesse escolher um vídeo de quatro milhões esse não estaria nem perto de ser o mais visto mas é o que uma mistura do interesse do público com o algoritmo com tudo e beleza legal que tem mas a gente sempre tem essa sensação eu já fiz pesquisas assim de coisas tem um dia que eu fiz que era chaves e a filosofia trançando todos os aspectos de chaves do nome do senhor barriga de Zenon que vem do mesmo episódio que ele fala do estoicismo e tem uma referência direta a Zenon de Sítio que é o pai do estoicismo então você vê um roteiro tão aprofundado você fala cara eu quero que todo mundo saiba disso não foi muito bem então você vê que se eu tivesse me botado essas duas termas eu teria ido nessa por exemplo é mas é isso é bom é bom é curioso tem uma coisa que a internet gosta claro o furo mas eu entendo é é porque eu acho que tem um lado muito de você olhar e falar tô assistindo fora de hora pra gente que tá assistindo há tanto tempo você vai falar assim ah tem aquele trecho você vai até meio de cabeça nossa eu lembro por exemplo o Kiko sempre dava risada fora de hora você vai pegando na cabeça tal mas tem o elemento surpresa mostrar os caras tipo num erro de gravação é muito legal é curioso agora por exemplo você ia atrás da explicação filosófica de coisas e tudo sincronizado você fala putz isso aqui é muito louco você me montou um quebra-cabeça muito doido mas aquilo que chega num ponto que eu acho que é o mesmo o mesmo raciocínio de vocês que vai ter o vídeo que vai bombar vai ter o vídeo que vai mais ou menos e vai ter público pra clicar nos dois é legal que tem os dois eu acho que o Vila se tornou isso tem vídeos muito específicos mas tem vários momentos que eu falo vamos falar um dos momentos mais engraçados do Seu Madruga pro cara que chegar depois do trabalho e ligar a TV ele não quer ouvir um monte de data ele quer relembrar e meu todo saco cheio do trabalho de pagar conta e tudo mais meu, deixa eu ver o Seu Madruga caindo no chão e dando risada não tem isso mais na TV se a gente não trouxer esse tipo de vídeo também vou ficar só falando de data talvez não talvez poucança também Chaves não fez sucesso por isso Chaves fez sucesso por ser engraçado e cabe a nós como estamos trabalhando com isso destrinchar e entender os dois lados da coisa eu acho que acaba sendo mais ou menos esse sentimento do vídeo que vai bem e do vídeo que vai mal sim, total mas eu acho que até o vídeo que vai bem por exemplo esse dos atores rindo ele acaba virando uma vitrine muitas vezes pro cara que vai clicar sem dúvida na filosofia mas assim é é muito difícil acho que pra gente que é produtor de conteúdo disputar na nossa mente o que você quer fazer o que te dá orgulho de fazer e aquilo que você sabe que é o clickbait que vai dar muito view que vai dar grana que vai divulgar o seu trabalho e tudo mais então as vezes a gente fica nesses dilemas de que caminho tomar e você as vezes tem que equilibrar os dois pra que a grana entra pra que você chegue em mais pessoas e tudo mais e pro outro lado você continue alimentando a sua alma e se você ficar fazendo só isso aqui cara eu tô fazendo um negócio que eu não gosto eu larguei tudo pra fazer uma parada que eu queria porque eu gostava de fazer e agora eu tô no mesmo trabalho de não gostar e de não tá me sentindo satisfeito preenchido por grana de novo então peraí o que aconteceu no meio do caminho que eu saí do meu emprego tradicional pra fazer uma coisa que eu gosto e eu tô fazendo um negócio que eu não tô afim de fazer tá ligado então eu acho que é uma são dois caminhos complicados que você tem que equilibrar até pelo menos você conseguir estabilizar só aquilo que você gosta de fazer e fazer só aquilo e mesmo assim ainda vai ter partes do trabalho que você vai ter que lidar que você não é muito fã mas eu acho que é o é o maior problema de todos nós até ter uma carreira muito estabelecida assim com certeza eu sinto que esse é um dilema que nós entramos nossa eu Felipe cara a gente fala disso o tempo inteiro porque assim o canal começou até você falou do Rafinha na época que ele fazia o oito minutos era uma época em que o YouTube era aquilo exato as pessoas ficavam pra ver oito minutos e tava bom faz uma entrevista pequenininha era um baita formato jamais se aplicaria hoje em dia Rafinha não ia se sustentar mesmo sendo Rafinha não ia ser esse o foco dele você tem que fazer uma entrevista longa recortar aquilo e um monte de vídeos pros cortes e aí você vai lá e posta trechos nas redes sociais você precisa fazer muita quantidade o Vila começou com um vídeo por semana com cinco com cinco minutos cinco minutos né 5, 8 é e ele falava acho que tá show daqui a pouco começou vamos estender um pouco o tempo 10, 12, 13 daqui a pouco vamos pôr mais um vídeo o Joano e pouco cara vamos fazer três vídeos aí ainda pô vamos começar a fazer live porque precisa as pessoas querem conversar também lives a gente fazia aquelas lives do festival da boa vizinhança mas aquilo exigia nossa todo um aparato o quarto do Felipe virava um um estúdio de TV mesmo colocava uma TV no chão pra ser quase o meu TP embaixo aqui controle de transmissão dos comentários e de um monte de vídeo que tinha que disparar não dá pra você fazer aquilo com uma quantidade né muito assim daria se a gente tivesse mais dinheiro e mais gente pra trabalhar mas não é o caso então você precisa sempre hoje fazer muito de tudo e isso muitas vezes me incomoda porque eu não queria estar fazendo muito de tudo por exemplo isso aqui é um negócio que eu queria estar fazendo há muito tempo eu já tinha essa ideia putz há muito tempo demorou pra sair porque a gente tava fazendo muito de outras coisas então eu falei cara que hora eu vou conseguir fazer entrou naquilo eu falei cara eu não sei se as pessoas vão assistir eu não sei se as pessoas vão ter vão engajar pra caramba porque eu não quero que o Villas do Chaves vire um podcast não o Villas do Chaves segue mas eu quero ter essa aba pra conversar com meus amigos conversar com pessoas que são fãs quero entender como o Chaves influenciou a vida quero trocar ideia quero apresentar pessoas que eu admiro pra um público que talvez não conheça por prazer esse daqui tem um momento que você precisa equilibrar então esse momento é um tipo de coisa que você fala assim isso aqui não é pela grande isso aqui é pra trocar ideia com a galera que eu gosto e tirar do papel o negócio que eu já queria fazer há muito tempo é difícil resumindo é difícil pra caramba cara a gente tá nesse momento do planeta também a gente tá tentando se desapegar das coisas que a gente precisou fazer no caminho que foram as coisas que nos sustentaram até agora pra voltar pra comédia porque é isso a gente tava fazendo um monte de coisa que eram coisas legais e que atingiam muita gente mas não tinha mais nossa alma ali a gente tava ficando cansado e se sentindo frustrado por estar num caminho que não é nosso e a gente agora tá tentando se se transformar e se transformar em nós mesmos de novo isso é muito louco a gente antes dessa fase foi diminuindo aos poucos a gente tava postando 550 vídeos por mês no canal entre cortes entre shorts e entre os eros olhos que a gente tava fazendo praticamente todo dia numa época e a gente achou que tava fazendo demais antes deles chegarem gente aqui Felipe eu não sei como a gente posta mais vídeos nas redes sociais não dá tempo não tem braço mas você entende como virou um bagulho industrial de coisas que a gente não se orgulhava de estar fazendo mas que a internet pedia e a gente foi cara foi aumentando 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 isso a gente começou por um vídeo por semana e eram cinco cortes era eu que editava até então eram cinco cortes de um episódio que iam entrar um a cada dia então eu tipo assim segunda a sexta essa era a nossa ideia um episódio integral e de segunda a sexta um corte por dia e mantendo assim e a gente achava que a gente tava trampando pra caralho e aí chegou aqui entre 50 vídeos cara e não tinha mais sentido aquilo agora a gente tá com dois vídeos por dia que já é muito se você pegar aí na média 30 dias né já tem 60 num canal mais dois por semana então são 62 então de 550 pra 62 diminuiu bastante e a gente tá fazendo tudo o que a gente queria ter feito então tem um segmento de sketch tem um segmento de conversa que é o negócio que a gente quer manter pra sempre tem o segmento do Scrotocast que é uma sketch mas uma sketch mais longa quase um seriadinho que a gente faz tem o um quadro de palco que a gente tá fazendo também no show agora então a gente tá também mostrando um pouco mais do nosso trabalho do palco que é de um e a gente veio e é o único único negócio que a gente tinha certeza que a gente ia fazer pra sempre na vida mas tá sendo duro cara a gente perdeu bastante gente e não perdeu até em números os números eles são aqui relativamente iguais mas no vídeo a vídeo ali a gente vê que a galera que tava todo dia no canal não tá mais então você fica meio assim será que a gente aguenta será que até a gente trazer de volta exatamente essa galera que iria só ver a gente fazendo comédia e é uma galera que curte a gente fazendo comédia vai sobreviver o canal até lá a gente fica nessa todo dia a gente acorda ou não dorme pensando nisso crise de ansiedade é porque tem uma coisa assim o Humberto tem um tempo de comédia tem um tempo de comédia razoável e por muito tempo você não tem nada palpável no sentido de você tem uma carreira você faz stand up você faz um show aqui um lá e tem uma certa regularidade mas em termos de público você não tem público você não tem uma grana um volume de dinheiro muito grande às vezes você acerta um mês de fazer um evento de fazer outro evento sei o que lá uns shows bons e tal mas um volume de grana que você fala caraca é a minha empresa é o meu público e tal então até você ter isso você não tem nada a perder você tá dando tiros e você torce pra que acerte em algum lugar quando a gente acertou o planeta é muito doido isso agora querendo ou não um dos nossos canais tem 655 mil inscritos o outro tem 315 sei lá tem bastante gente cara é e aí você fala cara do caralho tipo assim conquistamos uma parada que a gente achou que ia demorar anos e você não sabe dentro do show business quando que você vai acertar quanto você vai acertar o tamanho que você pode chegar você sempre tem aquela dúvida assim quando você tem uma ideia eu sou um gênio ou um idiota toda ideia você fica naquilo até você ver número até você falar bom quantas pessoas compraram ingressos as pessoas estão assistindo até isso você validar você é um gênio mas eu acho que depois que você tem um número aparece uma coisa que não existia quando você não tinha nada que é o medo de andar pra trás sem dúvida você fala não acredito por exemplo que eu tenho um canal de 650 mil inscritos e agora tá dando mil views no meu vídeo o que que eu fiz porque é incompetência sua porque até você acertar alguma coisa é tipo puta o mundo não me compreende eu não acertei eu não dei a sorte depois que você tem o número de inscritos os números de views e tal e as coisas andam pra trás você fala cara eu tava com o negócio na mão e eu deixei escapar é isso esse sentimento pra mim é o que eu acho que dá mais medo é o que eu acho que se fala puta é mais assustador assim que você tem agora algo a perder e se você perder provavelmente é por incompetência sua e nem necessariamente é pode ser a regra do jogo mudou o youtube não gostou de você o youtube é uma é uma menina bonita do colégio as vezes ela te trata bem as vezes ela te trata mal mas você tá sempre ali tentando agradar e você não sabe o que ela quer então eu acho que a melhor comparação sobre o youtube que eu já ouvi foi muito boa é então eu acho que com o planeta dá muito orgulho em muita coisa inclusive os números e tudo mais mas a gente eu vivo meio assombrado por esse medo de será que eu vou conseguir acertar de novo a gente né será que a gente vai conseguir acertar de novo e fazer a parada alavancar e tal então é um estresse você sabe como é que é sabe exatamente como é que é essa vida sim e pra mim é muito louco ter esses papos porque nós somos amigos a gente conversa o tempo inteiro e tudo mais mas esse tipo de coisa a gente nunca entrou exatamente o meu medo porque eu tenho na cabeça assim cara o Vila hoje tá chegando 600 mil inscritos faz uma média de 2, 3 milhões de visualizações por mês público muito fiel público assim tem os números muito estáveis então você fala pô as pessoas estão gostando porque cara esse é o projeto da minha vida as pessoas vão falar não por fama não por grana não é pela grana é por amor mesmo você fala cara olha a responsabilidade que você tem tudo que você consegue levar pras pessoas pô você fazer cara dentro da história de Chaves no Brasil tem uma fagulha lá que tem uma participação também né claro não me não tô me colocando dentro do ah não eu sou o X espírito não é isso é claro que não mas você tem uma participação de estar mantendo isso vivo e tudo mais isso é pô muito gratificante mas tem o lado de um vídeo saiu depois de 24 horas ele tá com o número X se o outro vídeo que você pôs ele tá um pouco abaixo já baixa você pânica e se for ladeira abaixo e se daqui a pouco não for pra cima e se eu perder tudo se as pessoas já não gostam mais de mim tudo que eu ralei pra conquistar é areia pelas mãos assim escapando isso me assombra o tempo todo também eu ainda penso assim o tempo todo tá em algum momento espero que isso seja lento se isso acontecer espero muito que não é claro pra dar tempo de eu procurar emprego né ou começar outro projeto não sei mas não larga a gente tá vocês estão vendo isso faz mal assim isso tá matando aos poucos assim não larguem entra deixa o like põe no mudo e também o like sai porque senão a retenção cai sim entra deixa o like põe no mudo vai lavar uma louça vai lavar uma louça você fala não é chato tudo bem mas eu preciso de você vai lá pessoal do planeta também né acho que é a mesma coisa é uma é um nível de estresse que eu imagino que seja muito parecido na tv né com o ibope e você é isso porque o ibope antes era uma coisa que chegava antes você tinha os apresentadores direção produção todo mundo dentro de um estúdio fazendo aquilo todo e toda uma inteligência de uma outra área medindo ibope chegava a métrica semana a semana e tudo mais eu vivi isso bastante na época de rádio o ibope chegando como que ficava aquela tensão que isso já parte para coordenadores e tudo mais só que isso é um keep gigantesca de uma empresa enorme no youtube não o youtube do ibope é a taxa de like é as visualizações são os comentários se você não cuida você não sabe onde você está acertando onde você está errando o que você precisa fazer de diferente ou então putz fiz diferente errei e você tem que equilibrar com aquilo tá mas talvez diferente mas talvez ao longo do tempo as pessoas vão compreender melhor porque eu estou querendo mudar a fase de vocês como que é lidar com mudar assim cara a gente tem o youtube por exemplo uma tv os caras tem uma equipe gigantesca milhões de pessoas ali pensando em como melhorar em como achar soluções você contrata uma assessoria uma equipe de pesquisa você vai entender a máquina você vai entender diretamente o ser humano o nosso veículo cara é um veículo que muda de ideia o tempo todo do jeito dele não te avisa aí a gente tem acesso ao gerente do youtube cara esse último a gente conseguiu conversar com ele duas vezes ou uma vez duas cara essa última vez ele desmarcou quantas vezes três o cara desmarcou duas vezes pra não marcar é um mês e aí tipo mano teve uma vez até que foi muito esquisito viu o seu youtube que o cara desmarcou e ele desmarca na hora que ele quer a gente avisar e ele remarcou tipo assim meio que pra um pouco depois e tipo assim mesma coisa que claramente a gente não ia conseguir entender a situação estar disponível pra ele sendo que a gente já estava e não compareceu assim então assim a gente não tem ideia de como a gente pode melhorar a gente pode simplesmente chegar amanhã e dizer não isso aí tudo que vocês estão fazendo não faz sentido essa época do 550 vídeos aí foi uma orientação que ele deu pra gente de olha tá faltando shorts no canal de vocês ainda tem poucos vocês deveriam botar shorts porque a gente tem dois canais hoje a gente tem tá cuidando de cinco a gente tem o projeto farola também que são dois canais de espiritualidade que a gente pegou essa galera que estava no planeta e colocou pra lá tem linha planeta comédia que é um outro canal de comédia que a gente tá fazendo também mas ele falou tá faltando no canal integral shorts tem que ter no canal integral que a gente nunca tinha colocado porque a gente achava poxa se um problema é que um canal tem que ter vídeos longos e vídeos curtos então a gente não pode colocar vídeos muito curtos porque a intenção completamente vai ser afetada e aí ele vai não tem que colocar que a gente começou a fazer já mudou o jogo já não adianta mais a gente já voltou pra trás e tá muito nessa de buscar qualidade e não quantidade porque tudo que ele falou pra gente que funcionou cinco meses atrás seis meses atrás já não vale mais com certeza e aí é isso né produz a shorts vou falar uma coisa pra vocês que acha que a gente tira muito dinheiro com o youtube cara eu lembro que eu mandei um print no grupo no dia que eu vi isso que eu tava a gente tá fazendo um monte de shorts também tentando porque pô virou a nova regra do jogo então a gente tá fazendo a cada dois dias um shorts ou então um shorts todo dia a gente tá nessa você que chegou no final do mês a gente fez 170 mil visualizações com shorts e rendeu 3 dólares vou pegar aqui o número mas meu deus todo o trabalho edita sobre 3 dólares cara porque tem eu acho que é legal desmistificar 170 e poucos mil em shorts vou pegar aqui o shorts de 8 bilhões tá 8 milhões o shorts nós vamos descobrir juntos qual a fortuna que fizemos aqui vocês vão falar se eu pago o churrasco ou não pago o churrasco aquele espeto em mim tá ligado isso daí vai pagar naquela cerveja procedência duvidosa no copo de plástico e a farofa exato o gato a carne e a outra pessoa tem que completar a gente tem um amigo chama Juliano Coração ele é um monstro dos shorts assim do setorão tiktok ele é muito bom sabe quem é né sei ele acho que ele deve estar com 5 milhões de inscritos ó shorts de 8.100 milhões de views do planeta o maior short do planeta aqui nós ganhamos 353 reais e 49 centavos não vai ser um grande churrasco né mas 8 milhões em quanto tempo em quanto tempo desde 11 de novembro a 20 de agosto ou seja o churrasco daria pra estar saindo agora se você tivesse uma cadeira em novembro e assim com uma quantidade bem limitada de pessoas ou de comida escolhe um dos dois mas o Juliano eu acho posso ser enganado mas assim ele fez tipo um bilhão de views naquele mês em shorts só só em shorts ele ganhou 8 mil dólares 7 mil dólares você fala porra 40 mil reais mas mas um bilhão é um bilhão um bilhão quando a gente pensa que no Brasil tem 220 milhões isso é surreal tipo mano é muito difícil atingir um bilhão e um bilhão é um milhão é difícil pra caralho esses shorts tem 8 milhões é tipo assim muito foda é que tá a gente tem números bons mas nos nossos shorts o máximo que tem acho que é 35 mil é então e aí tipo o cara faz um bilhão se o cara tá fazendo um bilhão e tá ganhando 40 mil reais tipo pensa que um bilhão é tipo um mês incrível 7 mil reais 7 mil dólares sei lá é puta agora até tô na dúvida 7 mil reais e 7 mil dólares tá né mas tipo assim que faz uma grande diferença né exato mas assim é eu me sinto um pouco explorado porque pensa assim um bilhão de views que sejam shorts de média de 20 segundos faz 20 segundos vezes um bilhão e você sabe quanto tempo e quantas pessoas ficaram no youtube por sua causa essas pessoas estão assistindo seus shorts e quantos anúncios e quanto você vai poder dizer pros anunciantes que as pessoas ficam na sua plataforma por causa dessa pessoa e você tá pagando uma milhada porque a gente não sabe quantos por cento do teu vídeo você dá de dinheiro pro youtube e quanto dessa porcentagem dá pra você e você provavelmente não sabe a gente não sabe porque provavelmente é uma porcentagem ínfima sim porque se a gente soubesse ia ter uma greve dos influenciadores no youtube só que aquela coisa se a gente falar ah então eu vou sair no youtube e aí você vai ganhar dinheiro com o que é isso não tem é um monopólio então é uma desgraça do capitalismo a gente cai nessa tudo pra gente ter aqui na prática que nós não somos donos do meio de produção do nosso próprio trabalho apesar dele passar essa impressão é passa porque você fala pô você tem sua própria empresa você é dono e cai naquilo qualquer acerto qualquer erro é você na verdade o acerto não porque quando você acerta a mão você fala o algoritmo tá me ajudando quando erra putz eu fiz alguma coisa é a thumb é o título é o tema é o tempo é o momento que eu postei é muito complicado né mas agora você falou não eu tô de cara porque eu acho que a gente já trabalha muito e a gente não faz nem perto das quantidades de vídeos mas não tem o que fazer gente vamos quebrar essa roupa eu sou totalmente a favor de dar uma putz é que assim nós três somos mas assim as pessoas poderiam não consumir poderia não ser uma onda de consumo essa coisa tão rápida do scroll de você ver um vídeo e não conseguir ficar três segundos naquele vídeo porque você provavelmente veria conteúdos de maior qualidade de produtores mais dentro do que você já gosta sabe porque equilibrar a qualidade e a quantidade é muito difícil a gente tenta todos nós tentamos mas é muito complicado e aí vocês falaram meus cinco canais vocês ainda fazem shows show de vocês muito bom vão assistir show deles também vão deixar instagram dos dois na descrição pra agenda de shows já tive o prazer de assisti-los foi muito bom e peraí que eu tava falando que agora eu fui pro outro lado de assistir de maneira rápida ah sim de vocês fazerem tanto de conteúdos tantos canais quantas pessoas no meio disso pra trabalhar não são só vocês dois né não é um pessoal tem dois operadores de switcher tem dois editores é tem tem Adelaide Adelaide hoje é só né o dia chegou a ter mais gente como a estrutura está diminuindo é então o planeta precisa de um verdade já chegou a ter oito né ah tem o Juliano também ah é os seis já chegou a ter oito mas ainda assim quando você pensa é uma equipe bem reduzida pra trabalhar pra fazer esse tanto conteúdo é vamos lá pensando numa televisão porra tem o comercial tem o administrativo isso sim falando da parte que não é show business no sentido da da arte da filmar aí tem o câmera tem o diretor tem o produtor cara é uma galera porra eu sou o cara que pago a galera eu sou o cara que ligo pro contador eu sou o cara que imita a nota fiscal eu sou o comercial também então a gente tem um acúmulo de funções que é como se fosse uma televisão só que guerrilha né é é isso nós também a gente o tempo inteiro por exemplo eu estou editando os videozinhos de cortes porque o Felipe vai precisar editar um monte de outros conteúdos então eu estou eu aprendi a editar melhor pra conseguir fazer esse tipo de coisa porque a gente vai se virando conforme dá né quando a gente pensa em TV pô eu era do comercial do SBT só no meu andar sei lá umas 80 pessoas trabalhando só na área comercial então não tem como você comparar né e no meio de tudo isso que a gente falou sabe de amor por Chaves que tem a cara da guerrilha quando a gente quando eu fui no planeta lembro que a gente falou um pouco sobre isso vocês se imaginam saindo desse modo guerrilha assim pra tipo assim putz vai ir pra um outro trabalho onde tem uma grande equipe não sendo mais um planeta talvez você parte de uma outra empresa qualquer coisa assim vocês pensam sobre isso vocês gostariam cara sim eu penso eu acho que tem duas coisas que são tudo na carreira do show business são variáveis né mas hoje pra mim tem duas coisas que são fixas que é o stand up que eu acho que eu não vou querer parar de fazer se tudo é certo nunca e o planeta em si o canal que é o lugar independente que a gente tem de poder nos expressar ele pode ter altos e baixos mas ali é o lugar que eu tenho certeza que nem espero que nenhum de nós seja demitido então é é uma é uma é uma variável fixa ali na verdade uma parada que não dá pra mexer agora possibilidades de rádio tz sei lá outro projeto pontual na internet mesmo com outra galera sei lá eu acho que são possibilidades que podem ser estudadas e que se essas outras duas coisas conseguirem se manter eu acho que deve ser legal pra caramba se aventurar em outras mídias em outras empresas e ganhar uma grana em um outro público e um outro formato e uma outra experiência porque eu acho que a graça do show business também é você poder experimentar paradas entendeu tipo ah porra tem um programa de rádio ver qual é que é que a gente consegue fazer com esse outro formato nessa outra mídia com outro público se a gente consegue vencer aqui também e manter a outra parada lá e de repente jogar um público de lá pra cá e de cá pra lá também então sim são possibilidades óbvio de propostas levantar pilotos e grana porque no final do dia quem tá afim de apostar e patrocinar e etc e tal mas eu 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 estaria bem afim de começar coisas novas sabe seria muito maneiro assim tipo eu acho até que a gente poderia tá fazendo muita coisa legal em muitos lugares a gente sempre fala disso né de cara impressionante quanto a gente não teve né oportunidade tipo quanto a gente criou todas as oportunidades foi realmente a gente que pegou as coisas e fez acontecer porque a gente nunca teve alguém que falou assim ó isso daqui essa estrutura pra você fazer ou tipo vem cá fazer isso daqui ó e eu vou bancar pra vocês não a gente fez tudo sabe então seria muito maneiro ter pelo menos uma vez a gente sempre fala cara tô cansado de jogar no La Bombonera faltando 15 minutos pra acabar 3x0 pros caras expulso cara impressionante assim muita gente joga sempre na Guerrilla e uma hora a gente fala seria muito maneiro ter um outro lado mas e eu gostaria muito que fosse diferente mas assim meu coração mesmo o mundo ideal pra mim era que a gente conseguisse fazer as nossas coisas as coisas que a gente ama e que a gente conseguisse fazer rodar essa essa estrutura sem muitos exageros sabe que fosse uma coisa nossa tanto no stand-up quanto no planeta ou quanto em outras coisas que a gente se propusesse a fazer assim o mundo ideal pra mim seria que fosse nosso e não dos outros mas olha se quiserem bancar acho que tá ruim também não viu Daniel as vezes um fixo no final do mês dá uma tranquilidade excelente marcas que quiserem patrocinar com o fixo saibam que vocês ajudam bastante todo mundo é muito bem vindo numa dessa e cara papo muito legal um papo muito da hora porque as vezes a gente tava até conversando com o Felipe e tal falei meu eu queria muito entender essa pegada do podcast entender 550 vídeos cara é muita coisa como a gente tá ralando e tentando trazer essas referências e quando você pensa trazendo sempre o paralelo de chaves que eu gosto de trazer os caras lá atrás com uma tecnologia super limitada fazendo produtos semanais chaves e chapolin tem que ralar cara infelizmente a gente tá numa trabalhar com esse mundo do jeito que a gente trabalha de vídeo de tudo mais é uma relação uma atrás da outra que as vezes a gente olha e fala putz ah valendo a pena mas quando você fala pra outra ela fala putz tá é legal é legal pra caramba assim é muito da hora ver como vocês são apaixonados demais pelo planeta e pelo stand up porque eu acompanho vocês o tempo inteiro em instagram e tudo sempre postando os vídeos dos shows e tal putz é muito legal então fica aqui um reforço também vão assistir o show do Daniel e do Humberto mandam muito bem muito massa e pra terminar eu sei que a gente falou pouco de Chaves no final das contas foi um papo mais sobre produção de conteúdo que qualquer outra coisa mas eu tô tentando fazer um Marília Gabriela no final que a gente fez em alguns episódios outros eu acabei esquecendo porque o papo foi já deu pra perceber que eu me distraí pra caramba eu gostaria de saber uma coisa se vocês pudessem resumir Chaves em uma palavra nostalgia pra mim é muito nostalgia eu lembro de voltar da pré escola eu lembro exatamente disso de voltar da pré escola almoçar escovar o dente pegar a chupeta e ligar na TV na SBT porque ia passar chaves e ali tinha chaves e tinha polícia que é engraçado que na minha cabeça era um negócio longíssimo você já era acredito pra estar vendendo pra chupeta depois voltava da escola pré escola tipo devia ter sei lá sei lá quatro anos ah tá eu imaginei você só com uns 10 anos assim de boa você vence pra escola até uns 10 caralho é eu imaginei esse cenário eu fiquei um pouco vou fazer missão de casa não já tava ali do lado tinha que aprender equação não eu acho que eram uns quatro anos imagino mas me buscavam eu só assustei um pouco sem julgamentos também mas é eu acho que é meio nostálgico os sons e quando a bola bate na cabeça de um dos caras a risada a própria vila em si quando a gente assiste a dublagem quando você vê os dubladores e tal me remete muito a minha infância assim e eu acho que puta a chaves é super super nostalgia assim pra mim é um negócio que tá num lugar assim do coração que é sabe assim um capítulo importante de conforto de uma época que não tinha muito problema maravilhoso eu até vi o Lucas Salles falando de esperança é e eu sabia que a minha vez ia chegar e eu não ia ter uma resposta tão bonita e poética quanto o Lucas Salles mas eu não sei se tem uma palavra você falou conforto talvez seja conforto porque chaves tem muito uma parada da minha vida que eu não pegava a minha chupita de serras da aula porque eu não tô feminino de chupita que massa uma coisa que pega dessa vida e justamente por tudo que a gente conversou aqui é que cara fazer exatamente o que a gente quer naquele momento é uma coisa que eu não lembro exatamente quando foi que eu fiz até eu tava zoando eu cheguei domingo em casa cansado e aí eu deitei na rede mas assim durou tipo sei lá 15 minutos e aí eu já tive que levantar e fazer alguma coisa eu vi nada de 15 minutos de rede e eu só queria ficar na rede um pouquinho e eu não gosto sabe porque a vida adulta é adulta então tipo chaves me leva justamente pra esse lugar que é um lugar que eu penso todos os dias enquanto eu queria ter de volta sabe esse lugar de conforto mesmo onde o tempo passava devagar e eu tava ali intensamente não tinha mais nada que me interessava a não ser assistir e ainda aquele mundinho ali sabe e esse mundinho é uma parada que pra mim volta sabe eu escrevi o conto de Chaves que mostra o que acontece com os personagens lá na história 15 anos depois do que a gente vê na vida e é um conto até melancólico e triste e alguns personagens não tem exatamente um fim muito sei lá feliz ou algo desse tipo mas é um universo quentinho pra mim apesar de ter escrito uma história triste com aquilo sabe e talvez porque esse retrato da infância que é o que a gente vê no seriado seja esse lugar quentinho também pra aquelas pessoas sabe onde eles podem só estar numa vila brincando e dane-se o que existe em volta do mundo então não sei se a palavra seria conforto mas que é um lugar que talvez seja um dos últimos refúgios assim assim como minha namorada tem friends aquele negócio que a gente assistia no almoço quando chegava e tinha aquele momento só pra assistir friends e não pensar em nada eu acho que Chaves ele ainda por tudo que a gente falou pela proximidade pelo quanto ele nos atinge ele consegue ter esse lugar é uma pena que a gente não tem mais na TV porque talvez fosse esses 15 minutos do dia onde tudo faz sentido sabe então eu acho que seria conforto muito legal e até mesmo uma coisa que faz muito sentido com o que você está falando Humberto que eu acho que eu nunca falei disso mas em alguns momentos eu já pensei em levar o Vila dos Chaves pro hora do almoço falei será que na hora do almoço as pessoas na hora do almoço sentarem e ver Chaves vê o Vila dos Chaves será que não pega mais e eu falei putz eu acho que não pelo seguinte as pessoas vão ver na hora do almoço do trabalho correndo e eu não queria isso eu queria que fosse a hora que as pessoas chegam em casa que está mais no conforto que está mais de boa que está mais descansado que seja um negócio mais tipo meu só senta e assiste um negócio que te faz bem acho que talvez Chaves faz muito sentido com a nostalgia com o conforto por esse motivo tipo putz ter o seu momento de sentar ali que é um momento que para todo mundo vai lá para trás onde não tinha tanto problema não tinha tanto boleto e não tinha que fazer 820 vídeos por dia né gente obrigado pela presença valeu demais vocês são dois queridos os dois abriu a porta para mim no podcast de vocês para mim foi uma experiência muito louca que eu nunca tinha sentado para dar entrevista em lugar nenhum estava na pandemia dentro do meu quarto lá numa caverna e putz foi muito legal dali para frente ficamos muito amigos vão seguir lá a página do planeta siga o trabalho dos dois que é muito bom e vocês voltam para a gente falar mais de Chaves na próxima com certeza vá no planeta e assista se você não assistiu ainda o episódio do Renan que tem dois lá né o Renan sozinho falando sobre Chaves e tem uma galera lá falando sobre um documentário né 50 anos de Chaves também que o Renan foi lá fez a ponte e eu também fui para falar de Toy Story ah é verdade são três episódios é verdade que o Huberto gosta do Toy Story 4 e isso afetou um pouco o meu carinho por ele gosto mais do Daniel por causa disso e e você e a gente nas redes sociais a gente tem show toda sexta-feira no My Fucking Comedy Club às 10 horas da noite na Lama da Santos é isso muito obrigado ao Renan por ser convidado a gente e a gente vai se vendo aí nesse ah vídeo show business de entrevista em entrevista de vídeo com em vídeo com sim nos trombamos por lá e é isso espero que no final do dia a gente que nem o Chaves tenha esperança de vencer essa parada que é o sistema do show business tem que botar o Daniel para falar por último porque o Daniel ele fala bem ele fala bonito eu não tenho mais nada eu acho que quando a gente se encontra eles tem bons papos você encerra melhor Daniel vai de novo encerra fala uma coisa boa eu vou falar olhando para a sala câmera lá para o editor pode ser essa pode ser essa aqui essa aqui é melhor então é o seguinte como um episódio de Chaves nós rimos nós nos emocionamos nós quase choramos em alguns momentos vimos que a vida não é esse perigo tão gigante que está chupando por aí então é isso muito obrigado Renan e ao pessoal do canal do Vila do Chaves como eu esqueci desse momento para quem não entendeu vai lá assistir o papo com o pessoal do planeta que foi muito bom e a gente fala desde aquele momento de fazer um churrasco talvez quando a gente bater um bilhão de views em Chaves mexer a grana para tirar esse churrasco do papel você não acompanhou os outros momentos os outros episódios do Bar da Esquina nosso podcast tem uma playlist rolando por ali está na descrição também siga o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal tchau 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 tchau